Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Aí, agora sim, Mari, bom dia Bom dia, Totó, bom dia, Tati Bom dia, amiga Bom dia a todos que nos acompanham Gente, que foto maravilhosa é essa Você viu? O Daniel, eu desconheço a profissão dele Mas eu sei que nos frila, nos por fora Ele é fotógrafo, porque ele capricha, viu? Gente, olha essa foto, tudo pra mim Ficou muito bonito mesmo E eu também sou do time da Tati Que não vê o dia amanhecendo Mas que eu vejo o sol Ah, eu sou apaixonada Uma única vez eu vi o dia amanhecer aqui em Três Lagos Uma vez que o grupo de corrida Runners Me convidou pra ir correr no sábado Seis horas da manhã Era largada, Mari Meu Deus do céu Eu tinha que estar lá quinze pra seis Lá no próximo ao shopping Pra descer ali no balneário Oh, meu Deus do céu À medida que eu descia Aquela ladeira O sol ia nascendo Era recompensa, né? Mas a volta Que é subida Já tinha sol Já tinha Só não tinha energia mais Já tinha língua arrastando no chão Nossa, e asfalto, hein? Pra andar com pau Pra andar mesmo, legal Meu Deus do céu Aqui em Três Lagos nunca vi Acho que eu nunca acordei pra ver o dia clarear Mas nas minhas férias Quando eu estava viajando Eu acordava Porque, gente Ver o dia Amanhecendo o dia Na praia É bonito também Muito show de bola Mas... Sério, sério Era quatro... O Gê Luz falou Pra quê? Você vai acordar quatro horas da manhã Você tá de férias Mas eu não, amiga Amado, eu não tô em Três Lagos Eu tô, né? Nas férias Tem que aproveitar até o sol nascendo Outro dia eu vi a Dani Calabresa Todo mundo conhece A humorista Dani Calabresa Falando sobre isso Ela falou assim Gente, férias foram feitas Pra gente fazer aquilo Que no dia a dia a gente não faz Nas férias eu uso chapéuzão No dia a dia você não vai me ver usando chapéu Não vai, exato Mas eu vou atravessar a avenida Bada chuva E vou dar risada Agora se eu tiver que ir pra trabalhar Vai ser daquele mau humor Mas as férias não As férias não As férias a gente faz Pra se esbaldar Exatamente Agora, pôr do sol e nascer do sol Tô pra dizer, viu? Três Lagoas ganha de lavada Gente, é verdade Maravilha O pôr do sol ali na lagoa Não precisa ir muito longe Eu tenho acompanhado todas as manhãs aqui Eu tenho que estar aqui pela manhã E ultimamente também Tenho pego o pôr do sol também Porque eu faço uma segunda jornada ali na Band É verdade No finalzinho da tarde E olha Gente, tanto nascer quanto pôr do sol aqui Pelo fato da topografia Tudo ser plano Então você tem uma coisa bonita Como essa visão aqui Que o Daniel mandou pra gente É isso aqui todos os dias Todas as manhãs E o entardecer também Ganha dez Quatro e quarenta e cinco Se você estiver passando pela lagoa Dá só uma olhadinha É muito bonita Da tarde Quatro e quarenta e cinco Mas qual o lado da lagoa? Ali no poliesportivo? É, se você tá ali Ou mais ali na biblioteca? Tá dando a volta na lagoa Mas é bonito Deu a dica a nossa blogger do grupo RCN Se você quer uma foto instagramável Do tipo timbre Esse é o horário Com essas maravilhas da natureza Aliás, todo fotógrafo fala Você falou bem o horário Quatro horas da tarde é o melhor sol Pra se tirar a fotografia Sim É a melhor luz Ou antes da nove É, das nove da manhã Sim, tirar até as nove da manhã Porque daí se as fotos não ficam com sombra Ou após as quatro horas da tarde Isso, sensacional daí Fica uma foto, ó Maravilhosa Vamos começar? Vamos Gente, vamos falar do look da manhã? Look da Bebetta Nossa Olha esse look Ela é apresentadora do Música Boa Que vai ao ar todas as terças-feiras No Multishow Então, acho que esse já é o segundo programa O de ontem, né? E ela recebeu convidados e tudo mais Mas o tchan do negócio aí Vocês não estão entendendo Não é o programa É a roupa dela Gente, que maravilhosa Me lembrou até uma roupa da Lady Gaga Em um dos clipes que ela faz Arrasou Maravilhosa E amiga, ela ganhou também um programa De estreia na Globo Que vai estrear agora Acho que em agosto Que é a primeira vez que vai ter Que é aquele Mas que... Não sei o que lá Que é... Ah, aquele programa que o pessoal se apresenta a mascarar Ah, isso E daí você tem que adivinhar Quem é que está cantando Quem é que está cantando Que legal Vai ser muito show É um programa que faz muito sucesso Nos Estados Unidos Lá na Europa Nos Estados Unidos também Também Replicado E agora vai acontecer na Globo também Gente, mas também uma ótima pessoa Uma ótima pessoa que a Globo escolheu, né? Ivete Ela é muito divertida Ela é muito divertida Ela é... Ela é uma comunicadora nata Sim, ela é do Axé Porém, ela conhece tudo Quando eu assistia The Voice Que ela era uma das... Das apresentadoras Não, das... Das cadeiras Das cadeiras Ah, é isso, é das cadeiras Ela... Nossa, ela conhecia... Ela falava tão bem De todo o ritmo de música Rock Axé Que é a praia dela É... Sertanejo Enfim E ela, tipo assim Não virava a cadeira Claro, né? Quando ia uma pessoa Que cantava o Axé Que é a sua casa Ela virava a cadeira Com certeza Mas quando era pessoa Que cantava um sertanejo Um rock Pauleira Ela virava também Falava, gente Mas essa... E essa voz aí? Então... Muito show Gente, muito bom Adorei Não sabia desse nosso programa Pois é, depois você vê Eu entendi Que é ela que vai apresentar Porque é ela que tá fazendo as chamadas Você vai estar em casa, né? Multishow, Globo ali Isso Com certeza E eu entendi Que é um programa de domingo também Porque o The Voice Kids Já deve estar em sua reta final É, já deve estar acabando Acredito Pois é, não tenho acompanhado Essa temporada Nem eu Esse ano também não E olha que eu era piolha, viu? Nossa, eu também Nossa, e das... O Kids mesmo das crianças É o que eu mais amo Ah, e agora O dos Idosos Que foi uma edição especial Nossa, foi maravilhoso Esse eu chorei, hein? Maravilhoso Você acompanhou, Totó? Não, não Cada história de vida Aham Pessoas que já cantavam, né? Pessoas que, tipo, nunca cantou E sempre sonhou Só no chuveiro Em cantar, é verdade Gente, aí na terceira idade Você resolve... É... Realizar um sonho, né? Realizar um sonho, né? E assim, rede nacional Puxa vida Aham Ai, eu me emociono Nossa, eu adorei também Vamos lá pro próximo? Vamos pro próximo Que é notícia boa Luciano Zafir Que estava internado Desde o dia 22 de junho Saiu da UTI Oh, que benção Maravilha Pois é, ele foi para um quarto Ele tá no Hospital Copa Star Mas já encontra melhor, né? Do que estava antes E a gente tá continuando nas orações Pra que ele saia logo do hospital Ah, que joia Ele já gravou o vídeo Já se alimentando Já É verdade E aquele vídeo Nossa, assisti aqui Escorreu uma lágrima Caiu um cisco Porque, olha Não é fácil, né? E todo o comprometimento Com os fãs Que ele sabe Que ele tem fã A gente sabe também Que ele não precisava Fazer um vídeo Se manifestar Sim, nesse momento Que ele tá Mas ele, sabe Com todas as forças E grato Por tudo que passou Se manifestou De um jeito assim Muito emocionante E a gente tá aí Torcendo pra que ele saia logo do hospital Sem dúvida E que receba a vacina logo Ah, gente Vacina Que receba a vacina logo Isso Vamos pro próximo? Vamos O próximo É outra notícia boa Nossa, eu sou suspeita Pra falar da Cláudia Rodrigues Porque É A eterna diarista É, ela marcou Muito a minha vida Com a diarista Super assistia E ela luta, né, gente Há 21 anos Contra uma doença Chamada Pseudo Deixa eu ver aqui Ela tem esclerose múltipla Isso E ela teve um pseudo surdo Agora, né? Isso E daí Ela já vem tratando isso Há muito tempo, né? Muito tempo mesmo Há 21 anos E ela saiu do hospital Ela tava duas semanas internada Às vezes ela fica lúcida Às vezes ela se esquece E agora Acabou com a carreira dela, né? Ela teve que dar uma parada E agora Pra voltar Vai ser difícil Nossa, mas ela passou já por muita coisa Acho que até câncer Ela já passou No e bem Assim, quando ela descobriu A esclerose Então Dessa vez que ela saiu do hospital Ela saiu Lúcida Lembrando da sua filha Falando que mais uma vez Ela conseguiu E não deixou também De agradecer E parabenizar Toda a equipe dela, né? Que tá com ela Que não mede esforço Pra atendê-la Pra ajudá-la E que tá voltando pra casa Gente, eu Nossa, não sei Chega dar um negócio aqui De Que a gente fica numa angústia, né? A pessoa faz tanto sucesso E de repente Vem uma doença E acaba com tudo E tem família Tem filha Dessa vez eu lembro Que quando ela foi Para o hospital Ela tava muito ruim Verdade E a filha dela Nossa, entrou nas redes sociais Assim, pra pedir mesmo Oração pela mãe E é muito bom Tanto ela quanto o Luciano Sabe? Falar que tá melhorando A gente saber que tá melhorando Isso é o que a gente esperava E espera de muita gente Com todos os tipos de doença E também da Covid-19 Sem dúvida Que é o que a gente tá passando Show de bola Quem que é o próximo? Por último A ganhadora de No Limite Nossa, esse cabelo dela É esse cabelo mesmo? Foi ela que ganhou? É esse cabelo Você assistiu? Gente, ela escondeu esse cabelo No programa, né? Não Ela ficava com aquela trança É, ela tava de trança, né? Porque é até mais fácil Amiga, pensa É esse cabelo Nossa Sem poder lavar Nossa Sem chocos Sem condicionador Sem condições Não ia dar não, né? Maravilhoso Até o óculos que ela usava Era um óculos adaptado Com ladinho Pra não usar areia Foi escolhido pela audiência, né? Foi pelo público Isso, ela ganhou em primeiro lugar 66,77% Caramba Pois é, ela que participou Do Big Brother 2018 Venceu agora Não o Big Brother Mas o No Limite Poxa Não era uma das minhas favoritas Mas depois que a Carol Peixinho Saiu que eu dividia com você Essa preferência Acabei ficando assim Meio assim Mas tinha uma loira lá Eu não lembro Acho que era a Jéssica Jéssica, será? Não lembro A minha preferência era o Kaisar Mas ele já caiu Ah, ele foi ainda antes Já foi eliminado Pois é Então, daí ficou Então, e essa loira Que eu não lembro o nome, né? Me perdoem pela minha limitação Mas ela Ela se mostrava bem forte E emocionalmente Muito inteligente Se articulava Ainda um dos episódios Que eu assisti Ela falou assim Olha, quando eu tava No Big Brother Eu era uma pessoa Muito manipulada E isso me prejudicou demais Porque eu ia nas conversas E isso foi só me levando Ladeira abaixo Ladeira abaixo Até a eliminação Aqui eu tô mais bem posicionada Eu tô mais esperta Eu tô mais ligada Eu sei fazer meu jogo E não sei o que Não sei o que E nas provas Uma pessoa bem forte De muita resistência É tanto que Nesse episódio que eu assisti Ela foi a responsável Por dar a vitória Pra equipe Pois é Então eu torcia por ela Já que a Carol tinha saído Mas não deu Mas tudo bem Fiquei feliz pela Paula também Então, o Totó tinha perguntado Se eu assisti Eu não assisti, né Totó? Eu assisti mais do que Mário Verdade Eu acho que eu assisti Os três primeiros episódios aí E depois Mas amiga No Limite é igual o Big Brother No começo é um saco Você tem que ver o final só Mas não é uma série Que motive a gente Eu acho que o No Limite Não teve a mesma Motivação Não teve aquela Aquela coisa do ímpeto De você querer saber O que vai acontecer Não foi a mesma Sabe por quê, Totó? Porque não tem fofoca Igual tem no Big Brother Não tem a superação De cada dia Mas o problema é que É uma semana Mas isso não motiva O pessoal a assistir E não passar todos os dias Não fideliza o público Não, isso que eu ia falar Eu acho que se passasse Todos os dias E ficasse um tempo a mais Porque eu acho que foi Três meses Que ficou de programa Passando Mas eles ficaram Um mês lá na praia Então vamos fazer um movimento Aqui por mais larvas de coqueiro Mais olho de cabra Sim Não, por mais dias Mais tempo no ar Mais tempo no ar Então, mas vai ter mais disso daí Mais baratas Também, né? Eu vi que nesses eles comendo Então, eu fiquei sabendo Nos bastidores aqui, Totó Eu nem sabia Nem tinha assistido Pra mim Não tinha nem acabado Tava passando ainda Eu e a Tati Ali com o nosso amigo Flávio Fiquei sabendo Que tinha acabado Falei, gente Deixa eu levar então Uma novidade aqui pra mim também É uma novidade Mas eu também Tercia pra Carol Desde o início Carol Peixinho Era a minha favorita E ela durou bastante Quase deu Quase deu Teve uma treta lá Que eu fiquei vendo ali Meio por cima Entre a Jéssica E eu acredito Que até a Paula também Eu não sei muito O que aconteceu Mas eu sei que teve treta Ainda fiquei imaginando Depois quero entender Eu acho que ela coloca Uns vídeos lá Se posicionando Sobre o que aconteceu Tô curiosa também Assim como vou deixar vocês Mas eu torcia pra ela E ela saiu No finalzinho Ela ficou bastante tempo Até porque, gente A Carol Pra quem acompanha ela No dia a dia Ela pratica esporte E faz academia Todos os dias E come bem E era o programa ideal pra ela Exatamente Então, assim Eu sempre torcia E também pela energia Ela é maravilhosa A Luda fazendo as acaças Aqui interagindo conosco Era a Iris? Não! Não era a Iris Salvou a gente aqui Não, não era Não era a Iris? Não, é uma outra loira Ô, Lu Não era essa Era uma outra Eu acredito que seja a Jéssica Será que é Jéssica? Vamos dar um Google Vai falando aí, amiga Que eu vou pesquisar aqui Quem que era a Jéssica Do No Limite Você que conhece Porque tinha a Iris também Se eu ver o rosto dela Ah, é a Jéssica mesmo É a Jéssica? É a Jéssica Ela aparentemente Uma gaúcha, né? Ela parece ser Doce Jéssica Miller É Jéssica Miller Ô, Lu Obrigada aí Por tentar refrescar A minha memória Mas não era A Iris, inclusive Era uma das poucas Que eu sabia o nome E a Iris E a Iris ficou pouco tempo Também Durou nada, né? Ela saiu na segunda Ou terceira semana Não, a Iris Ela trocou de tribo Lembra? Lembro E aí ela chegou Na outra tribo Pagando de... Porque ela saiu de uma Foi pra outra Aí ela chegou nessa outra E começou a falar De todas as articulações Da tribo que ela saiu Querendo dizer assim Olha, eu conheço O ponto fraco De todo mundo Eu sei O que cada um ali É forte e é fraco E chegou na prova Perdeu Não contribui em nada Com a tribo que ela entrou E foi o que? A eliminada da semana Pois é Acabou, né? Acabou E acho a Iris Muito sensível Para o tipo de programa É Porque tudo ela reclamava A forma Porque o que tinha que ser feito Era tudo muito rápido Tinha que ser feito Não dá pra raciocinar muito Grita Oh, faz não sei o que Não sei o que Daí lá Fulano foi grosso comigo Não sei o que Ai, gente, enfim Não dá, né, Daí? Não deu Não deu Eu tô aqui baixando a foto Da loira Será que a gente tá falando Da mesma Jéssica? Ela tem a tatuagem No ombro aí? Hã? É que essa Jéssica Tá meio diferente na foto É essa aqui Jéssica Miller Ah, essa daí mesmo Nossa, mas ela tá Olha como que Esse limite muda Bem diferente, né? No limite ela tava já Com o cabelo Praticamente castanho Não tinha mais loiro Uma pele bem mais bronzeada É Aí ela tá lembrando A bagaceira mesmo É, bagaceira Porque daí não tem o Não tem a base, né? Não tem o pó O pó Depois não vai ter o demaquilante Então, é O pó ali tá no cru mesmo Do jeito que é O pó é a areia mesmo Do jeito que acorda Tá tudo certo E ela do jeito que acorda Do jeito que deita também É Então, eu tava torcendo por ela Mas foi eu Foi eu Obrigada, viu? Por tentar me ajudar Beleza, gente? Beleza Acabou, se quer a doce Tá bom Amanhã tem mais, hein? Seis volta Isso Claro Então tá bom Então tá bom TBT TBT E tem filme E tem filme também E série E série Nossa, verdade E explicando direito Tchau, gente Valeu Tchau, tchau Beijo Beijo A casa é sua Apoio Oral Unique Por você Sempre o melhor A casa é sua A casa é sua Tudo em TVC